Bem, Benimbau, nós estamos aqui na cidade de Novo Itacolomi, onde o prefeito Moacir Andreola está aqui no gabinete atendendo o povo, voltando das férias, teve acho que duas semanas de férias aí, e está voltando já com novidade aqui para o município de Novo Itacolomi. É isso mesmo, né, Moacir? Hoje você estará entregando aí para o Conselho Tutelar um carro zero quilômetro. Bom dia, Moacir. Bom dia, Dê, bom dia, Benimbau, bom dia, equipe da rádio, bom dia aos ouvintes. Realmente, nós estamos entregando esse Fiat Uno para o Conselho Tutelar. Dias atrás nós entregamos também um Fiat Uno, zero quilômetro para o pessoal da saúde. São convênios que a gente buscou junto com a Secretaria Estadual da Criança. Esse da saúde nós compramos com recurso próprio, recurso do município. Isso tudo a gente se dedica e o objetivo é atender a população. E cada benfeitoria, cada bens, cada equipamento que a gente adquire, tudo isso ali gera um custo para o município. Aquelas máquinas que estão trabalhando, a pá mecânica, a réptica avadeira, trator, tudo isso ali vai aumentando as despesas do município. Mas nós temos o nosso planejamento, a nossa organização, o nosso município, nós sempre tentamos trabalhar dentro de um orçamento, de um cronograma, de um planejamento e nós temos conseguido tocar da melhor maneira possível nesses sete anos, indo para os oito anos da nossa administração. Só corrigindo um pouquinho, você falou que eu fiquei fora umas duas semanas, realmente foi oito dias. Eu fui dar uma descansada, fui visitar meus parentes, depois deu uma passada para o litoral, mas estamos de volta já nas atividades. Hoje, começamos já o processo, também retomamos o processo de cascalhamento, adequação das estradas, que nós ficamos no mês de janeiro parados, demos férias para os nossos funcionários, eles também precisam, e a legislação determina que eles devem tirar as suas férias. Mas, enfim, estamos entregando hoje esse carro ao Conselho Tutelar, para ele fazer os seus atendimentos, as suas obrigações. O carro da saúde já está funcionando, tempos atrás nós compramos um micro-ônimo zero para atender a nossa população. Sempre eu e o polaco temos essa preocupação de atender os nossos habitantes, os nossos irmãos, os nossos colegas, da melhor maneira possível. Tempos atrás saía ambulância daqui para Pucarana com 15, 16, com 20 pessoas dentro, empilhado, pior que animal. E isso eu sempre falava, que antes dessas pessoas recuperavam seus problemas de saúde, criavam mais problemas de saúde. Daí adquirimos um ônibus usado, serviam para um período grande, agora compramos esse micro-ônibus zero quilômetro, agora compramos esse outro Fiat Uno para atender as pessoas na zona rural, dentro da cidade, e hoje estamos atendendo também, entregando esse Fiat Uno para o Conselho Tutelar. Isso também auxilia no atendimento, não só de divergência de criança, mas também no atendimento que a gente presta junto com a assistência social para essa família. Isso também, o Conselho Tutelar, você dá uma atenção especial, porque é a segurança do município, porque o Conselho Tutelar, ele cuida daquelas crianças que estão se desencaminhando e entrando para o mundo da criminalidade. Então, o trabalho do Conselho Tutelar é poder amparar essas crianças. E essa parceria do Conselho Tutelar com a Prefeitura Municipal, com o prefeito Moacir Andreola, é para que esses menores sejam recuperados e não partam para o mundo do crime, não é, Moacir? O objetivo nosso e o objetivo do Conselho é isso ali, evitar que amanhã depois uma pessoa dessa ali possa pegar um caminho errado. E até na área da educação, nós estamos contratando agora mais alguns profissionais, e justamente isso ali, se nós conseguirmos, mesmo com investimento alto, mas conseguirmos evitar que algumas pessoas dessas tomem o caminho de diferença, isso já nós atingimos o nosso objetivo, seja um, seja dois, e com certeza nós vamos tentar resolver e encaminhar essas pessoas pelo caminho do bem, o caminho da família, o caminho da comunidade, o caminho da sociedade. Isso é o objetivo meu, o objetivo do Polaco, o objetivo dos nossos vereadores, que luta e trabalha que o nosso município seja um município mais tranquilo, um município mais organizado e que ofereça uma segurança para a nossa população. Moacir, a gente está vendo aqui em Prefeitura também, o posto de saúde, o anexo aqui da Prefeitura, parece que você fez uma reforma, foi colocado nos blindex ali, foi feita uma pintura, foi uma reforma geral, Moacir? Nós estamos dando uma reforma geral no posto de saúde e no ginásio de esporte, e também a ampliação do nosso centro de evento lá no Rodeio. O objetivo nosso é, nesse mês de fevereiro, entregar para a comunidade, entregar para a sociedade essas três obras muito importantes para o município. O nosso ginásio de esporte precisava de uns reparos, de uma ampliação desse exemplo, o posto de saúde, desde que foi feito, na época da gestão do PIC, do Cabral, não foi feita nenhuma melhoria, e nós já fizemos várias melhorias na nossa administração, seja o pátio na frente, algumas ampliações de área, e agora estamos dando uma geral na reforma e ampliação, construindo mais algumas salas para dar um atendimento bom para a nossa população. Recentemente, foi adquirido vários medicamentos, um convênio adquirido junto com o Ministério da Saúde, através do nosso deputado Alex Sanziano, nosso deputado Artagão. Se você for na nossa farmácia, você vai ver um número muito grande de medicamentos ali, para servir a nossa população. A gente acredita que este ano, apesar de ter mais uma licitação que deve acontecer dentro dos próximos dias, nós não vamos ter problema, como nós não tivemos problema na nossa administração por falta de medicamento. Isso também é um compromisso meu, um compromisso do Polaco, que nós cumprimos rigorosamente e religiosamente na nossa administração, nesse oitavo ano que nós estamos começando. Isso é um compromisso firmado e um compromisso assumido com a nossa população. Moacir, agora começo do ano, mês de janeiro, já entramos no mês de fevereiro, e aproximadamente dia 8, dia fevereiro, dia 9, já voltam as crianças às escolas. O que Moacir tem feito para melhorar a vida dessas crianças que estão voltando às aulas? Você parece que tem um convênio aí com as escolas que você fornece os uniformes, material escolar. É isso mesmo, Moacir? Nós já estamos adquirindo os materiais escolares, já mandamos licitar os uniformes. É um compromisso que nós fizemos na nossa administração desde o primeiro dia do ano de 2005 até agora. Estamos entregando um kit de material escolar para todos os alunos, não só da rede municipal, mas também da rede estadual, e também uma camisa, um uniforme para todos os alunos do nosso município. Isso sem custo nenhum para os alunos, né? Sem custo nenhum. Isso nos alegra bastante, porque eles estão dando o retorno deles. Nós ficamos muito alegres no ano retrasado, esse ano não saiu o resultado ainda, que nós ficamos em primeiro lugar da prova do IDEB. Isso demonstra também o retorno deles, que nós investimos não só no uniforme, material escolar, mas nós investimos no transporte escolar, nós investimos no treinamento de professores, nós investimos em biblioteca, nós investimos em material didático, nós investimos em computação, investimos em treinamento de computação para esses alunos. Tem quatro telecentros ligados com internet para esses alunos fazerem o seu trabalho, buscar o seu conhecimento. Enfim, nós investimos em bastante área nos alunos na educação do nosso município. E agora, também tem uma novidade, os alunos retornando na rede municipal, vai encontrar a escola municipal pintada, bonitinha, vai encontrar o centro infantil, a nossa creche pintada, bonitinha, e também o projeto que funciona como reforço escolar, com aquelas mães que têm os alunos, os seus filhos, que elas trabalham, tem onde deixar, elas ficam um período nesse centro infantil, nesse projeto Formando pela Vida. E esses alunos vão voltar, vão encontrar a sua casa, o seu ambiente, onde passa praticamente a maior parte do dia, bem bonito, bem aconchegante, bem cuidado. E nós pedimos para esses alunos que colaborem, que cuidam com as suas escolas, com a sua segunda casa, praticamente. E isso foi feito para eles, para que eles possam ter um local bem agradável, bem aconchegante, para ficar ali as suas quatro horas, praticamente, que eles ficam durante o dia em um lugar agradável. Macer, Novo Itacolomia, a gente sabe que é uma cidade pequena, mas é uma cidade que tem um coração muito grande, que acolhe muitas empresas que vêm de outros municípios, Carana, Arapongas. E você aqui, o incentivo que você dá para a indústria, para a pequena indústria aqui no teu município, é invejável. Muitos prefeitos da região aqui, eu acho que tiram você como experiência, e isso você continua fazendo ainda. Você continua tendo uma parceria com os empresários, na doação de barracão, no incentivo de não cobrar a isenção de imposto, e outros benefícios para que as indústrias venham se instalar aqui no seu município, não é, Macer? Você estava agora há pouco ali, até que aguardava para vir atender vocês, você viu uma pessoa, uma empresária, que vem aqui para instalar a sua empresa. Estamos acertando o barracão para ela, ela vai gerar em aproximadamente 15 a 20 empregos, para nós é bastante, é muito interessante isso ali, são mais 15 ou 20 pais de família ou estudante que vai tirar o seu sustento ali para poder pagar a sua faculdade, para poder pagar as suas despesas de casa, para não depender de ficar pedindo ajuda para uma prefeitura, pedir ajuda para um para o outro. Porque quando nós assumimos a prefeitura em 2005, e na campanha, aí o polaco falava que nós não queria pessoas pedindo, porque nós pedimos por necessidade, não é por bonito, e ninguém gosta de pedir. Todos nós gostamos de ter o emprego nosso, o seu ganha-pão, o sustento de sua família. E isso nós conseguimos fazer, nós geramos bastante emprego no município, instalamos empresas, incentivando da melhor maneira possível, oferecemos vantagem e graças a Deus nós temos um déficit de desemprego aqui quase zero. E nos alegra bastante que você chega à tarde e você vê o ônibus saindo lotado de alunos fazendo faculdade. Isso é muito gratificante, você sabe que hoje, antigamente até a quarta será suficiente, depois foi até o oitavo assédio, depois foi até o terceiro ano, segundo grau, e agora precisa do mercado de trabalho que é um cara, o seu profissional com curso superior. E nós estamos fazendo de todos os meios para oferecer oportunidade para esses alunos para que façam esse curso superior. E ano passado, até voltando, e outra questão que nos alegra na questão da educação, no final de 2010, apenas um aluno do nosso município não conseguiu passar no investibular. O resto que fez, todo passou. E isso também corresponde àqueles investimentos que a gente fez na educação. Enfim, nós estamos ali gerando esse desemprego para que esses alunos possam pagar a sua faculdade sem pedir colaboração dos pais, que muitas vezes não conseguem, e nem a prefeitura consegue bancar algum custo de faculdade, nem a lei não permite. Estamos oferecendo o ônibus para levar para a faculdade, e estamos gerando emprego para que essas pessoas tirem o seu sustento, tirem os seus valores para poder cumprir as suas obrigações. Esse ônibus que você fornece da prefeitura para os alunos, é um ônibus e não tem custo nenhum para os universitários que vão estudar fora, né, Macer? Esse ônibus sai daqui, passa por Cambira e chega até Apucarana. Nesse trajeto, os alunos não têm custo nenhum. Daí tem alguém que vai para Jandaia, vai para Mandaguari, vai para Paraponga. Dali é uma questão individual de casos de alunos. Ano passado nós não conseguimos ajudar. Vamos ver o que a lei permite para esse ano, que a gente não pode fazer nada fora da lei. Mas o ônibus saindo do município, chegando até Apucarana, é fornecido gratuitamente, sem nenhum custo para os nossos alunos. Macer, esses oito anos de mandato, que nós sabemos que esse é o último ano seu aqui, você foi prefeito quatro anos, foi reeleito. O que você fez na habitação? Porque a gente sabe que a maior dificuldade do município é a habitação, é o sonho de qualquer pessoa ter a sua casa própria. Quantas pessoas você realizou o sonho dessas pessoas? Quantas casas, nesses oito anos de mandato, você conseguiu trazer para o município de Novo Itacolomi? Nunca na história de Novo Itacolomi construiu tanta casa no mandato de um prefeito. Não é gestão. Nós entregamos 48 casas na zona rural. Nós construímos mais 15 casas num conjunto recentemente entregado. mais 25 casas no conjunto habitacional Domingo Carne, mais 12 casas no conjunto Cabral Ribeiro Franco, aqui ao lado do colégio. Estamos já para assinar o convênio de mais, de início de obra, de mais 10 casas na zona rural. Entramos com parceria de material de construção de mais, já concluído também, de mais 20 casas, 24 casas na área urbana. Estamos com convênio assinado, ilicitado, mais 104 casas na zona urbana. Estamos tentando acertar, até sexta-feira, definir talvez mais 50 casas. Então, nós vamos praticamente diminuir quase a zero o nosso déficit habitacional. Tenho certeza que o que nós, a nossa proposta de trabalho, nós fizemos muito mais que a proposta de trabalho era bem menos casas. E conseguimos, com a ajuda do deputado Airtaguão, do deputado Alex Sendiane, alcançar e realizar o sonho de muitas famílias, de muitos pais de família. Até a pouco, olha, está uma pessoa aqui me agradecendo, que está morando na sua casa, está lá feliz, com uma prestação relativamente baixa e conseguindo pagar uma coisa que é dessa. Monsir, nós sabemos também que no Itacolomi as estradas aqui são todas cascalhadas, carreador cascalhados, e a gente sabe o que vocês fazem. Inclusive, o polaco é uma das pessoas que gerencia essa parte aí, onde ele dá uma atenção especial às pessoas, ao homem do campo. A gente sabe que o agricultor, o amigo que mora no sítio, a única coisa que ele quer é um ônibus que transporte ele do sítio até a cidade, trazendo seus filhos para estudar. E a hora que ele precisa também é tirar a sua safra do campo. O que Monsir tem feito e o que ele faz também para esses agricultores, é no cascalhamento, você tem algum custo que você cobre do agricultor para cascalhar o seu carreador, cascalhar a sua estrada mestre, Monsir? Isso nós temos uma parceria com, é firmada já, e tem uma lei que nos permite isso ali, apesar que a estrada é responsabilidade do município, mas nós temos uma parceria também com a Big Frango na questão de carreadores. Até tempos atrás teve a denúncia de pessoas adversárias à política do município, teve audiência com o Ministério Público, onde a gente apresentou essas leis que a gente tem, esse incentivo que a gente dá para os nossos agricultores. E graças a Deus o Ministério Público analisou e estava tudo dentro da normalidade. E esse ano pode ter certeza que vai ter denúncia de a gente estar atendendo os nossos agricultores. Nós vamos continuar atendendo os agricultores do mesmo jeito que a gente atendeu a partir do dia 1º de janeiro de 2005. E eu vou atender da mesma maneira até dia 31 de dezembro de 2012, quando que insera o mandato meio do Polaco. Não é só porque esse ano é político que você vai fazer, não. Você faz os 4 anos de mandato, os 8 anos de mandato, trabalhando da mesma forma. Nós nunca paramos, nunca encostamos a máquina como que era feito no passado, ficar 4, 5 meses de equipamento, as máquinas paradas e os nossos agricultores com dificuldade de estrada. Todas as estradas nossas estão em condição de circular ônibus, circular caminhão de frango, circular caminhão de leite. Tem algumas estradas, nós estamos fazendo o retoque, começamos hoje novamente, nós temos 30 dias de férias para os nossos funcionários, como a gente falou. Apesar disso, as nossas máquinas não parou, que eu parcelei, alguns funcionários ficam trabalhando, a gente fez esse realizamento e nós estamos atendendo da melhor maneira possível. Nosso agricultor teve um prejuízo muito grande que é a estiagem desse ano. É uma das classes de trabalhadora que mais sofre a questão do agricultor. É a pessoa que mais tem esperança. Que com essa seca que deu, esteve pro juízo, muitos não vão cobrir essas obrigações, mas ele fala, se Deus quiser, não milho safrinha, eu vou recuperar o que eu perdi. Então é um ser humano, é uma pessoa de uma crença muito grande, uma esperança muito grande. Que alavanca o nosso estado, que alavanca o nosso país e que trata de toda a população do nosso país. Macir, já tem prazo para entregar a obra, a grande obra aqui em Novo Itacolomi, lá do Fundo de Vale? Então, o meio está programado para o dia 19, falta um tretoque para fazer. É uma obra importante que nós queremos entregar para a nossa população. E tenho certeza que vai ser uma área de lazer muito bonita e muito útil para a população de Novo Itacolomi e região. Macir, eu queria parabenizar você aí pelo seu trabalho que você tem feito junto ao município de Novo Itacolomi. E queria deixar os microfones da Rádio Nova Era à sua disposição, para que você possa deixar um abraço aí para os seus munícipes aqui de Novo Itacolomi e toda a região. Eu queria relatar e lembrar e deixar os nossos sentimentos ao nosso grande deputado, Moacir Miqueleto. Ele que nos ajudou bastante em nosso município, liberou alguns recursos importantes para nós. Exemplo do barracão onde está instalada a fábrica do Donizete de Doce. Exemplo do trator Massiférico que está atendendo nossos agricultores nessa época na área de silagem. E não só por ele ter ajudado o Novo Itacolomi, mas ele foi um deputado que quem acompanhou a trajetória dele de trabalho é um dos maiores deputados que defendia o interesse do povo do Paraná, principalmente o agricultor. Defendeu a questão do novo Código Florestal, defendia a questão de liberação de preço, reajuste de preço. Enfim, ele sempre esteve ligado na área e trabalhando na área da agricultura. Comandava várias comissões de agricultura, vários projetos ligados à agricultura, ele sempre esteve em frente e saiu. Infelizmente, perdeu a vida em um acidente, indo para a sua propriedade, aproveitando os seus dias de férias ainda que restaram. Mas tenho certeza que o que ele deixou, o exemplo de trabalho, o exemplo de humildade, não é por acaso que ele foi seis anos deputado. E eu também fico sentido, também, pelo fato que ele era colega nosso de trabalho. Ele era funcionário da Imatéria, começou sua vida na Imatéria, que começou a sua trajetória política na Imatéria. Talvez por isso que ele conhecia bem a realidade do povo agricultor, do setor da agricultura, porque ele sempre trabalhou com a pequena agricultura. O pequeno agricultor, o pai dele era agricultor, e ele sabia de perto o trabalho e o sofrimento dos nossos agricultores. Fica o sentimento meu, fica meu, do polaco, dos nossos vereadores. E tenho certeza que ele correspondeu e cumpriu com a sua função muito bem de deputado federal. Obrigado, Maciro. Um abraço a você e todos os ouvintes da Rádio Lavaela. Obrigado a você, obrigado à equipe da Rádio. Um bom dia, uma boa tarde para a nossa população de Novo Itaco Meios, ouvintes.